Bom dia, pessoal. Bom dia, meus vaticanos, meus vaticanos e meus romanos. Hoje o processo é quando o meu Papa ama a mãe. Olá, audiência. O protocolo lhe autoriza a mim a fazer vídeo, live, a sair foto. A mim tem que silêncio, vou derrô-la ao acmate, para o discurso de sua santidade, o Papa Francisco. Agora, o discurso remata a mim a ver se sua santidade é meu Papa Francisco. A mim tem que cumprimentar o comediante Mundial Sira, a delegação de Raqqa Ideide Bahiaoi, que cumprimenta sua santidade é meu Papa Francisco. A mim tem que cumprimentar o meu Papa, que oferecer mais cultura Timor, que é meu Papa, que é meu Papa Francisco, que é meu Papa Francisco, que é meu povo Timor, que é meu povo, que é meu povo Timor-Leste. A mim tem que cumprimentar o meu Papa Francisco. E a atividade de turma continua com a agenda do protocolo Vaticano-Union para o comediante de Siramaca. A gente vai visitar a Igreja Católica Basílica São Pedro, a gente vai visitar o ambiente da Igreja Lara, o Palácio Apostólico. A gente vai visitar o Museu Vaticano, a gente vai visitar a Igreja Católica, desde o tempo de Rahu. A gente vai visitar o Museu Vaticano e a gente vai visitar a Igreja Católica. A seguir com o Museu Vaticano, para informar o Museu Vaticano. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.